A CIDADE NO BRASIL Ah, que tá bom? Tá bom, vamos lá. Shhh. Shhh. Também, amigo. Tá estranho. Tá mesmo? Tá sentindo um cheiro ruim? Eu tô. Tá sentindo também? Eu acho que é esse cara aqui. Amigo. Eu acho que você pisou na merda. Pisei na merda? Acho que sim. Acho que pisou na merda. Pisei na merda? Pisei na merda o quê? Se fosse você, eu ia lá fora olhar. Pisei na merda. Pisei na merda. Pisei na merda. Fica aí vendo essa merda aí. Calma aqui, eu não pede que seja. Cara estressado. Estressado? Desvertido. O cheiro ainda tá aqui. Eu acho que é aquela menina. Menina. Eu acho que você pisou na merda. Fizou na merda do lado. Ó. Pô, qual foi? Ligo. Eu acho que ele tá fazendo a imagem. Eu achei que ele tá errado. Não dá não. Olha lá. Pronto. Agora a gente tá sozinho. Nossa. Tchau. 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 Tchau.